Olá, Moninha, me presta um banco aqui. Eu tive que pedir um banco aqui, Jarão, você me desculpa, meu querido. Que eu vou sentar. Essa informação aqui é sentada porque é duro de aguentar, viu? Nassip Raidã é a cidade, que é uma cidade de 3.261 habitantes, segundo o censo de 2018. Por que eu estou sentado aqui? Porque a minha família trabalha, grande parte da minha família trabalha como educadores, né? Eu tenho um respeito muito grande por professores. E olha o que aconteceu na escola estadual Constâncio Corrêa de Alvarenga. Isso foi lá em Nassip Raidã. Olha o que aconteceu nessa escola. Eu estou aqui com informação aqui da ocorrência policial, conversei sobre isso com o meu diretor de jornalismo, o Albuquerque Júnior. A gente debateu sobre isso e falou, Nico, para onde que o mundo vai caminhar? E eu não tenho resposta para essa pergunta dele, né? Essa pacata cidade de Nassip Raidã presenciou isso aqui, ó, na escola estadual Constâncio Corrêa de Alvarenga, que é em Nassip Raidã. Olha o que aconteceu, olha o que diz o boletim de ocorrência. O diretor da escola, ele ligou para a polícia militar e quando ele ligou ele relatou que alguém teria dito a ele, ou seja, terceiros, haviam contado ao diretor que tinha uma aluna de 13 anos de idade, apenas 13 anos de idade, que ela estaria com uma mochila, que é a mochila normal de estudante, e dentro da mochila estava uma faca. Isso foi informação que chegou para o diretor e disse que era uma faca grande. E o diretor ficou assustado, ligou para a polícia, porque quem contou para o diretor falou que a aluna estava com a faca porque queria matar a professora, Lamoneira. É, queria matar a professora. É o que está na ocorrência. Aí tá, a polícia foi lá na escola, lá em Nassip Raidã, a polícia chegou lá, chamou o diretor, foi atendido pelo diretor, conversou com essa adolescente de 13 anos, que é uma menina de 13 anos e a versão da jovem, que é a agressora, estudante, dentro da escola, com uma mochila e dentro da mochila uma faca grandona, ela disse o seguinte, ela contou que pegou essa faca grandona do papai dela, pegou essa faca e escondeu, malocou, né, escondeu dentro da mochila, amoitou na mochila e levou a escondida ali para a escola. E a ideia dela, o planejamento dela com essa faca, que pegou do pai, sem o pai saber, era esperar um primeiro minuto de cochilo da professora. Quando a professora chegasse perto da carteira dela, o que ela ia fazer com a faca? Golpear a professora. A ideia dela era esperar a professora chegar perto da carteira, não tem isso, o professor não vende carteira em carteira? E aí, fez atividade? E aí, estudou português? Estudou isso? Estudou não sei o que? E aí, está revisando o material? Quando a professora chegasse perto da carteira dela, ela ia atiçar a faca na professora, até matar. Foi ela que falou isso aqui, ó. Ela que falou. Afirmou que queria matar a professora e se não conseguisse, naquele instante, faria isso em outro dia oportuno. Vem comigo aqui, Jarão. Olha só. Se não conseguisse, naquele instante, ela ia fazer em outro dia. Ou seja, ela ia matar. Agora, o motivo por que essa adolescente, essa jovem menina de 13 anos, pegou a faca do papai, escondeu na bolsa e levou na escola pra matar. Qual que era o motivo? Ela disse aqui pra polícia, eu tenho anotado aqui, ó. Tá lá no boletim de ocorrência no Reds, ó. Esse desejo de matar a professora era porque a professora cobra de mim que eu fizesse as atividades escolares. Por que você queria matar a professora? Não ia matar mesmo porque a professora cobra de mim que eu faça as atividades escolares. Estava há mais de semanas planejando o crime. No dia que ela me cobrar de novo esse exercício, eu vou picar a faca nela. Não tem? Você fez o exercício, falando, eu para a casa, Lamonier? Antigamente, né? Ainda tem isso. Quer dizer, a professora tá querendo o bem da aluna, né? E o pior de tudo, ela narrou isso pra polícia na presença do diretor e na presença da mamãe dela. A mamãe dela tava escutando. Espia, gente. Eu criei minha filha pra isso. Bom, essa é a fala da agressora, né? Aí a professora também falou, né? A polícia ouviu a professora? A professora contou que trabalha aproximadamente 25 anos como professora. E que nunca teve problemas com nenhum dos alunos onde ela trabalhou. E que ela ficou surpresa e naturalmente muito abalada quando descobriu os planos dessa menor infratora. Aluna dela, de tentar contra a própria vida, né? Contra a sua pessoa. E que nunca teve problema de relacionamento com aluna, não. Que somente estava cobrando dela os exercícios, os estudos, as leituras. Assim como cobra de todos os outros alunos que façam as atividades escolares que são passadas na sala de aula. 13 anos, gente. Que sério que é que tá 13 anos se a pessoa for aprovadinha direitinho? Hoje entra com 7, né? Como é que conta? Hoje mudou tudo. Na minha época era primeira, quarta. Depois quinta, oitava. Depois primeiro, segundo, terceiro. Na minha época. Hoje é ensino fundamental. Oitavo ano que conta, né, Jairão? Provavelmente, quer dizer... Se tiver, sido aprovado direitinho, né? Aí entra com 7 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Tá ali. Os meninos tão me ajudando nesse oitavo ano. Você de casa que sabe direitinho não fica abusando de mim, não, tá? É só você contar. É importante você saber a idade do adolescente que levou uma faca pra dentro da escola. Ah, aí o Jairão me explicou. Agora eu entendo. Diz que oitavo ano é a mesma coisa que a sétima série que eu fazia. A sétima série pra mim era a mais difícil que tinha. É. Tem exercício difícil. Estuda negócio de química, física. Eu, na minha época, estudava OSPB. Você sabe o que é isso, Jairão? Você não sabe, né? Organização, sócio, política brasileira. Você acredita que tinha isso? É, uai. Tinha moral e cívica. Eu tinha que aprender o hino nacional, o hino da bandeira, o hino do exército, da marinha, da aeronave. Eu sei todos esses hinos. Salve ele do perdão, da esperança. Eu fiz tudo isso aí. E tinha inglês. Por isso que eu falo aqui inglês. Eu estudei nessa época. Agora a pessoa com 13 anos leva uma faca pra escola pra matar a professora. A consequência de tudo isso que eu te contei aqui sentado, se não vou morrer, eu não aguento, é que a professora disse aos policiais que temem pela própria vida. O diretor da escola também demonstrou preocupação com o acontecido e até com os outros, né? Com os outros alunos da escola. Os conselheiros tutelários de Nassip Raidão foram chamados lá, acompanharam tudo, escutaram a narrativa da estudante, dizendo, não, peguei a faca mesmo pra matar a professora. A menor foi apreendida, encaminhada da delegacia da Polícia Civil de Goiânia, juntamente com a faca bitela que ela pegou do papai dela. A adolescente, 13 anos, ameaçou a professora. Ia meter a faca na professora. Lá na Nassip Raidão, aqui ó. 3.261 habitantes. Por que eu falei sentado? Porque eu não aguento isso aqui, não. A gente precisa cuidar dos nossos adolescentes, gente. Precisa cuidar dos nossos adolescentes. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, Deus, gente. Você lembra da sua primeira professora, Lamonier? Você lembra da sua primeira professora? Esse menino nem estudou. Deixa eu perguntar o Jaro, que é melhor. Você lembra da sua primeira professora, Jarão? Como é que é o nome dela, Jarão? Dona Rita. Aí. Não sei se você vê ela ainda, Jarão, mas quando a gente vê a primeira professora, a gente fica... Dá saudade, emocionado. E o professor vê a gente numa condição melhor. Tipo assim, olha que legal contribuir na formação desse menino, né? Aí a pessoa... Eu tenho respeito pro professor, né? Minha esposa é educadora, né? Diretora de escola, minha cunhada também. Minha irmã, pelo amor de Deus. Ah, não para! Eu posso continuar até sentado aqui. Vai mudar o assunto. Mas é adolescente ainda. Minha irmã, pelo amor de Deus.